Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, pode nos achar também pelo Robson Cidadão, e ainda chegando aos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas e Maranhão, em breve cobrindo todo o Nordeste através da Bande. No programa de hoje vamos conversar com o deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, ele que é líder da minoria no Congresso Nacional, deputado Carlos Zaratini, e com ele vamos falar a respeito das eleições para a Câmara Federal, a sucessão do presidente Rodrigo Maia. Deputado Carlos Zaratini, seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson, muito obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer aqui a gente poder conversar com você e com todos os seus ouvintes. Prazer tê-lo conosco, deputado. E eu inicio a nossa entrevista pedindo que o deputado compartilhe conosco, né? Como é que está sendo o andamento, as negociações, os bastidores das eleições para a presidência da Câmara, a sucessão do Rodrigo Maia, quantos candidatos estão colocados, né? E aí a gente vai, aos poucos, conversando um pouquinho a respeito das chances de cada um. Bom, Robson, nós temos aí sete candidatos, né? Eu não sei se todos vão ficar até o final, mas em princípio tem sete nomes lançados. Mas basicamente a disputa vai se dar entre dois. De um lado, o Baleia Rossi, que é apoiado pelo PSDB, pelo DEM, pelo MDB, o Cidadania e pelos partidos da oposição, PT, PCdoB, PSB, PDT, PSOL e Rede, né? E do outro lado, o Arthur Lira, que é o candidato do bloco de apoio ao governo, do centrão, mas do centrão, vamos dizer, governista, né? E que tem o apoio claro e evidente do próprio Bolsonaro. Então, nós vamos ter uma disputa muito grande, né? E essa disputa, ela está acirrada, né? E tem a ter, inclusive, um segundo turno na votação, que é imediatamente depois do primeiro. Então, é uma disputa que nós estamos aqui palmo a palmo, né? Voto a voto, melhor dizendo. E vamos buscar derrotar o candidato do governo Bolsonaro. Porque, do contrário, o Bolsonaro passa a ter o controle da pauta da Câmara dos Deputados. Ou seja, do que vai ser votado na Câmara dos Deputados. Deputado Carlos Zaratini, e quando nós pensamos nos outros cinco nomes que estão colocados também para essa disputa, além desses dois que devem polarizar mais a eleição, há alguma tendência, em caso de segundo turno, para onde é que esses nomes e os seus apoiadores deverão desaguar, se mais favoráveis ao candidato Baleia Rossi ou mesmo ao Arthur Lira? Olha, aí você tem nomes que são claramente posicionados politicamente, como, por exemplo, a Luísa Erundina. A Luísa Erundina, com certeza, não vai ter condições de ir ao segundo turno, mas os votos do PSOL devem ir para o Baleia Rossi no segundo turno. Agora, tem outros candidatos que a gente chama candidato de um voto só, candidato que está colocado mais para fazer um discurso, se posicionar em relação a questões específicas. E outros candidatos que a gente não sabe para onde vão, como, por exemplo, o Fabinho, o deputado Fabinho, que é aqui de Minas Gerais e que já não é a primeira vez que é candidato e que deve ter um pouco mais de voto, porque é uma pessoa muito popular na Câmara, mas que esses eleitores dele não têm uma definição política mais clara. Então, eles podem se distribuir no segundo turno para um lado ou para outro. Sem dúvida. Deputado Carlos Aratini, quais são as chances hoje de haver, de fato, ou uma reviravolta nesses nomes que estão sendo colocados? Porque, por exemplo, mesmo a própria esquerda, juntamente com os que fazem oposição ao governo Bolsonaro, que é uma frente bem mais ampla, de certo modo não tem uma simpatia tão muito forte pelo Baleia Rossi, mas me parece que estão concentrando as suas atenções e concentrarão os seus votos nele, porque seria o candidato com mais chance de derrotar o candidato apoiado por Jair Bolsonaro. Diante desse cenário, é possível haver algum tipo de mudança que deságue para um Erundino ou para algum outro candidato que até suja nessa reta final? Olha, eu acho muito difícil, Robson. Nós estamos há seis dias aí da eleição, o cenário está praticamente desenhado e uma mudança agora é muito improvável. Então, eu acho que nós vamos caminhar mesmo nessa disputa desses dois nomes principais, o Baleia Rossi e o Arthur Lira. E quando a gente pensa na contagem de votos, deputado Carlos Zaratini, a tendência é para que a oposição ao governo Bolsonaro faça o presidente da Câmara ou está mais encaminhado para que o presidente consiga eleger o seu candidato, que é o Arthur Lira? Olha, o governo tem atuado fortemente, com promessas de liberação de verbas, com promessas de cargo, é uma atuação jamais vista, inclusive buscando interferir na vida interna dos partidos, o que não é uma coisa comum, buscando criar dissidências, criar problemas para os líderes, e isso está sendo muito mal visto aqui na Câmara dos Deputados. É uma interferência do Executivo no Legislativo, coisa que fica sempre, cria arestas muito grandes. Agora, é uma força, evidentemente que isso significa força, mas eu acredito que a nossa junção da oposição com esse bloco de centro-direita, capitaneado pelo Rodrigo Maia, que apoia o Baleia, eu acho que isso tem as condições de derrotar e de colocar a Câmara no rumo da democracia, porque é isso que a gente quer. Nós queremos, inclusive, que esse governo, que está sendo tão vergonhosamente relapso com a pandemia, deixando a pandemia se alastrar, não se preocupando com as vacinas, deixando o povo sofrer agora sem auxílio emergencial. Nós consideramos que esse governo tem que ser julgado pelo Congresso. Então, são quase 60 pedidos de impeachment. Hoje mesmo vai entrar um outro pedido encaminhado por lideranças religiosas. Amanhã, nós da oposição vamos apresentar um novo pedido de impeachment. Nós queremos que isso seja avaliado. Evidentemente, se ganhar um candidato ligado ao governo, ele vai simplesmente arquivar todos esses pedidos. E por que o atual presidente, Rodrigo Maia, não coloca para ser votado um desses mais de 60 pedidos de impeachment, deputado? Porque, às vezes, é como que o presidente da Câmara está fazendo claramente um jogo duplo, né? Não, não apoia o Bolsonaro, mas também não bota o pedido para andar. Aí depois diz que é porque não teria voto suficiente, mas também não libera o Congresso para funcionar. Para daqui a pouco, né? Que se Deus quiser com as vacinas, a gente possa ter o povo na rua e mostrar realmente a situação como ela está, de falta de apoio ao governo. Mas realmente essa postura não é estranha, não é esquisita, do presidente Rodrigo Maia? Exato. É uma situação muito complicada, porque não é por falta da oposição cobrar. Porque a gente cobra que o Rodrigo Maia analise esses processos, né? E ele sempre diz que não, se a gente colocar para votar, isso vai acabar, como não tem mobilização nas ruas, isso vai acabar levando a um fortalecimento do Bolsonaro. Olha, eu sou da linha daqueles que acham o seguinte, as coisas têm que ser feitas como elas são. Se tem mobilização na rua ou não, inclusive pode ter caso haja um pedido de impeachment andando aqui. Aí se gera mobilização, né? Então, o Rodrigo Maia, no meu modo de ver, é profundamente equivocado. Ou comprometido com o governo, né, deputado? Porque há interesses em pauta, sobretudo econômicas, do governo. Há, inclusive, membros do próprio partido dele, o DEM, ocupando cargos e ministérios no governo, como é o caso de setores do próprio PSDB, quando não diretamente, indiretamente também. Eu acredito que o problema não é esse, Robson, porque eu acho que a situação do Rodrigo Maia é influenciada mais pelo sistema financeiro. Ele é muito ligado aí aos interesses financeiros, os banqueiros, as empresas aí de capital financeiro, que essas estão ganhando dinheiro como nunca ganharam. Porque as pessoas têm que entender isso. A pandemia acelerou o processo de concentração de renda no Brasil. Os ricos ficaram ainda mais ricos. E, evidentemente, para eles está bom, eles não estão achando que está ruim, não. Então, está bom assim. Então, evidentemente que o Rodrigo Maia, apesar de ter uma consciência democrática diferente da do Bolsonaro, é pressionado por interesses econômicos que não querem que as coisas mudem. Então, a gente tem que olhar direitinho que esse empresariado brasileiro, especialmente o grande empresariado, não quer mudança, quer continuar como está. E é por isso que a coisa não caminhou, no meu modo de ver. Mais do que por essa questão de cargos do DEM, que eu acho que isso não importa tanto. Eu acho que mais é a pressão do empresariado para não mexer com a política econômica do Bolsonaro, do Paulo Guedes, que, no fundo, estão levando o Brasil para o buraco, e eles cada vez mais ricos. Isso que é interessante, não é? Sem dúvida. E a reforma tributária, que poderia começar a fazer um pouco mais de justiça social, vai sendo deixada de lado. Agora, essa mesma pressão, deputado Carlos Zaratini, que deságua para fazer com que Rodrigo Maia segure esses pedidos de impeachment, essa mesma pressão, ela pode ser capaz também de ajudar na eleição do candidato alinhado a Bolsonaro para a presidência da Câmara, ou isso já está acontecendo? Olha, isso é evidente que esse empresariado, ele buscou se acertar com o Arthur Lira. Então, por exemplo, o Arthur Lira teve diversas vezes em São Paulo, se reunindo com empresas como a XP Investimento e outras, no sentido de afinar o discurso. Por exemplo, agora, o que o governo fala? Não, podemos voltar ao auxílio emergencial, mas, para isso, tem que fazer a PEC emergencial. O que quer dizer a PEC emergencial? Autorizar o governo a cortar salários dos funcionários públicos. E cortar também da educação e da segurança, como disse Paulo Guedes. Isso, chegar lá, cortar o salário dos funcionários públicos federais, estaduais e municipais e desvincular as verbas da saúde e da educação, permitindo que o governo reduza esses gastos. Você vê, nós acabamos de aprovar o novo Fundeb, onde a gente aprovou aumento de verbas para a educação. E agora o governo quer tirar verbas da educação. Então, eles colocam essa situação, querem também mexer com a bônus salarial, chamado 14º salário, que é pago todo ano aos trabalhadores que têm renda de até dois salários mínimos, recebem um salário mínimo por ano. É uma distribuição de renda para quem ganha pouco, porque não vamos dizer aqui que quem ganha dois salários mínimos ganha bem, pelo contrário. Então, eles querem tirar dos pobres para dar para os muito pobres. E o próprio Bolsonaro disse que não ia aceitar isso, mas era conversa fiada. É lógico que eles estão trabalhando nessa direção. E o que nós queremos? Temos reforma tributária para aumentar o imposto de renda para os altos salários, para cobrar imposto de renda das empresas na distribuição de lucros e resultados, e para a gente cobrar também imposto sobre as grandes fortunas. Exatamente, como acontece nos Estados Unidos, que é o ícone do sistema capitalista no mundo inteiro, tão elogiado pelos próprios setores de empresariado, que aqui no Brasil defendem uma política em contrário. não é, deputado? Exatamente. Deputado Carlos Aratini, e voltando ao nosso assunto principal, que é a eleição para a Câmara Federal, essa sucessão de Rodrigo Maia. Eu gostaria que o deputado pudesse compartilhar conosco, quais seriam, por exemplo, duas consequências que poderiam acontecer se houver, num cenário, a eleição de um presidente em oposição a Bolsonaro e em outro cenário de um presidente alinhado totalmente com o presidente Jair Bolsonaro. O que é que a gente pode ter de impacto para o Brasil em um cenário ou em outro cenário se concretizando? Bom, o Arthur Lira, que é o candidato do Bolsonaro, já falou inúmeras vezes que vai colocar para frente todos os projetos do Executivo. Nós somos contrários a isso. Tem projetos que não merecem nem ser votados. Por exemplo, revogar o Estatuto do Desarmamento, restringir leis que permitiram liberdades de organização, leis que permitiram, por exemplo, a união civil entre pessoas do mesmo sexo, leis que avançaram na forma de viver do povo brasileiro. Eles querem retroagir. Por exemplo, Escola Sem Partido, que eles querem censurar as aulas de todos os professores, impedir que o professor fale de história, fale de política. Então, leve o aluno a pensar. Então, eles querem acabar com isso. E projetos de cunho social de grande impacto, como, por exemplo, a Carteira Verde e Amarela, onde eles querem que todas as pessoas que ganhem um salário mínimo, que a grande maioria não tenham mais direito a uma série de benefícios sociais. Então, restringir férias, restringir hora extra, restringir um conjunto de direitos dos trabalhadores. Já não basta as perdas com a reforma trabalhista. Eles querem avançar, fazer uma reforma trabalhista mais profunda e mexer na previdência social de novo, criando o regime de capitalização, que foi derrotado, mas o Paulo Guedes não desistiu. Então, o Arthur Lira tem essa visão, entrar com esses projetos em votação. Nós somos contrários e o nosso compromisso com o Baleia Rossi é que esses projetos não terão andamento na Câmara dos Deputados. E qual seria o reflexo, do ponto de vista político, contrário ou favorável a Jair Bolsonaro, a depender do resultado dessas eleições? Olhando o presente e já de olho também em 2022. Bom, nós estamos preocupados também, evidentemente, com projetos que visam anarquizar o processo eleitoral. O Bolsonaro tem falado aí no voto impresso. Olha, eu me lembro do voto impresso, não sei se as pessoas se lembram, os mais velhos se lembram, era uma roubalheira sem fim. Então, querer voltar para o voto impresso é um absurdo, certo? É voltar à manipulação de votos. Então, evidentemente, que um projeto como esse, colocado aí na pauta, nós não podemos concordar, porque altera o resultado eleitoral em 2022 e fortalece, sem dúvida nenhuma, o Bolsonaro. Muito bem. Deputado Federal Carlos Zaratini, tem algum outro tópico que você considera importante para a gente compartilhar com o nosso telespectador, ou com o nosso internauta aqui no nosso programa a respeito das eleições para a presidência da Câmara? Olha, eu acho que o mais importante é a gente falar para o povo aí, eu quero dizer a todo mundo que está acompanhando o seu programa, que nós do PT continuamos lutando e continuamos insistindo pela volta do auxílio emergencial, que é uma necessidade do povo brasileiro. O povo brasileiro está numa situação de penúria sem esse auxílio, porque o desemprego está cada vez maior. Muitas empresas fechando. Em São Paulo, por exemplo, voltou a ter restrições ao funcionamento do comércio, de bares e tudo mais, e isso leva ao desemprego, a mais desemprego. Então, era necessário que o governo voltasse com o auxílio, mas não tirando direitos que já existem para outros trabalhadores. O que nós queremos é cobrar dos grandes bilionários brasileiros, que no Brasil 5% da população tem 50% da renda. Então, nós precisamos... E os outros 50% mais pobres têm 5% da renda. Então, é o inverso. Nós precisamos tirar dos bilionários para distribuir para a maioria do povo brasileiro e, por isso, nós queremos de volta o auxílio emergencial. E qual é a chance, deputado, da volta dos trabalhos presenciais na Câmara dos Deputados e no Senado? Olha, eu acho que para voltar tem que ter a vacinação. A vacina começou desse jeito atrapalhado desse governo, fizeram... Não tem praticamente... Até agora chegou no Brasil 8 milhões de doses. Então, nós precisamos que isso evolua, nós precisamos que chegue e se vacinem todos os deputados e funcionários do Congresso e, na minha opinião, todo mundo na fila de acordo com a sua idade. Então, começa pelos mais velhos e vai chegando nos mais novos. Mas, para voltar plenamente o Congresso, eu acho que o Congresso teria que estar vacinado. Então, seria uma questão de praticamente, aí eu acredito, mais uns três ou quatro meses se a vacinação andar. Principalmente a necessidade da presença do povo nas ruas, que também depende dessa vacinação. Mas quero dizer, Robson, que eu sou contra qualquer privilégio, viu? Para deputado, para juiz, para quem quer que seja. Vamos estabelecer um critério e vacinar de acordo com esse critério. E cada um fica na fila esperando. Sem dúvida, deputado. E, finalizando, poderia dar uma palavra a respeito pelo conhecimento de bastidores que tem o deputado Carlos Zaratini em relação ao processo eleitoral para a presidência do Senado, para a gente finalizar aqui a entrevista? Olha, a presidência do Senado, é importante dizer o seguinte, o Davi Alcolumbre, que é o atual presidente do Senado, articulou uma frente de partidos para apoiar o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, ele era deputado de Minas Gerais, conduziu aqui a Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, quando teve dois processos de impeachment contra o Michel Temer, e ele foi muito correto. Depois foi eleito senador pelo DEM, porque o MDB brigou com ele, foi eleito pelo DEM. E é uma pessoa que eu considero muito correta politicamente. O Bolsonaro, quando viu que a maioria estava apoiando o Rodrigo, falou, não, vamos apoiar o Rodrigo Pacheco, também. Então tem muita gente que fala, ah, o Rodrigo é o candidato do Bolsonaro. Eu diria não, eu diria que o Bolsonaro é que foi apoiar o Rodrigo a hora que se formou uma maioria ao lado do Rodrigo. Então é o puro oportunismo do Bolsonaro, quando vê que não consegue avançar, ele adere. Olha, você vê a questão da China. Ele combateu a China, xingou a China, os filhos dele fizeram aquela presepada toda, e agora mandou uma carta lá elogiando a China. Então ele, quando vê que não dá para enfrentar, o que ele faz? Ele adere, ele faz de conta que ele que está tendo uma atitude. E muitos bolsominions aí acabam acreditando nessas pataquadas do Bolsonaro. Ele é assim desde quando era deputado. É uma pessoa que sempre foi medíocre, e está sendo medíocre na presidência da República num momento tão grave como o Brasil vive hoje. Lamentavelmente. Deputado Carlos Zaratini, eu agradeço a sua participação no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo e deixo o momento final para as suas despedidas, junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham, internautas e telespectadores da base. Muito obrigado, Robson. Eu te agradeço mais uma vez, e quero cumprimentar aí todos os nossos espectadores aí, seja pela internet, pelas redes, ou o pessoal que está vendo pela Band. Um grande abraço a vocês, e vamos torcer e trabalhar para que 2021 não seja tão cruel como 2020. Nós vamos estar firmes aqui no Congresso. Obrigado. Sem dúvida, deputado. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto